Olá, eu aproveito só para mandar um aviso aí rapidamente, é que no dia 17 de março na Câmara Municipal de São José dos Campos, às 10 horas da manhã estaremos com os amigos que acompanham o nosso trabalho para fazermos uma prestação de contas de um ano de mandato nessa última legislatura, então de 2011 para 2012 nós temos aí um ano para demonstrar aquilo que foi feito através da nossa participação na Assembleia Legislativa e também junto ao Governo do Estado, então os amigos estão convidados e será um prazer receber cada um dos amigos na Câmara Municipal de São José dos Campos, dia 17 de março, às 10 horas da manhã e também aqueles que são de São Paulo e que são da comunidade nipo brasileira, nós tivemos a oferta de fazermos também uma prestação de contas no Bunkio, que é a entidade que congrega todos os membros da comunidade nipo brasileira para que em breve também façamos uma prestação de contas no recinto lá do Bunkio, então aguarde que em breve passaremos a data e horário certo.